Apesar de toda a tecnologia disponível, atualmente ainda é impossível prever com exatidão a ocorrência de um terremoto. Não existem estudos conclusivos, mas há quem acredite que um bom caminho seja observar o comportamento dos animais. Eles chegam de repente e pegam todos de surpresa. Vamos lá! Os cientistas podem até detectar alguns sinais que mostram a possibilidade de um terremoto. Mas ao contrário das tsunamis, que ocorrem após o tremor, não há como saber onde nem quando eles vão acontecer. A nível mundial não se consegue ainda prever os terremotos. No caso dos tsunamis ou maremotos, que geralmente acontecem depois da ocorrência de um terremoto, então daí, isso sim, você pode lançar um alarme para tsunamis. Uma maneira de prever os terremotos e ajudar a salvar vidas pode estar no comportamento dos animais. Mais sensíveis que os seres humanos, eles sentem o tremor antes e podem dar o aviso com antecedência. Eles têm uma sensibilidade muito maior para essas frequências, para essas ondas que viajam no interior do solo. Em Sri Lanka, um dos países afetados pela tsunami, em dezembro de 2004, 35 mil pessoas morreram. Os elefantes do Parque Nacional de Yala fugiram terra dentro uma hora antes da onda gigante. Resultado? Nenhum morreu. Na China, um grupo de especialistas em sismologia está usando cobras para prever terremotos. Eles acreditam que elas podem sentir a liberação da energia que dá origem aos tremores de terra. Quando acontecer um terremoto em alguma parte, que as ondas vêm chegando, vêm viajando, as ondas elásticas produzidas por aquele terremoto, vêm chegando próximo daquelas regiões, as cobras já começam a sair dos buracos. Agora, como a gente vive em grandes centros urbanos, vai ficar difícil fazer essa observação pelas ruas de grandes cidades. O que vocês têm a dizer sobre isso? Quer dizer, até que ponto uma previsão mais exata poderia ajudar os japoneses nesse caso? Eles teriam tempo para se preparar? É muito difícil, porque você não tem como desconstruir as coisas. E o Japão, um dos debates que tem ganhado volume é exatamente esse. A possibilidade de terremoto, de tremores desse tipo no Japão sempre esteve posta. Os defensores da usina de Angra, no Brasil, que responde por 3% da energia elétrica consumida no país, dizem que aqui nós estamos absolutamente seguros porque não haveria a possibilidade de um acidente natural desse tipo. Mas aqui nós teríamos outras questões. O mundo vai debater muito mais agora os ganhos, as vantagens e desvantagens dessas questões. Mas é evidente que com todas as cobras do mundo, elefantes, tigres e gatos, não haveria como você desconstruir a usina. O que a senhora acha sobre isso? Uma previsão mais exata ajudaria ou não? Bom, eu acho que ajudaria as pessoas a fugirem, por exemplo, do tsunami e saírem das casas. Mas uma usina certamente estaria sujeita... Certamente os danos físicos talvez não pudessem ser minimizados. Os danos humanos seriam. E os danos humanos são talvez os mais importantes. Então, saber quanto antes soubermos... O problema é antecedência também dessa informação. Uma coisa certa, na minha casa não cabe um elefante. Então, eu não vou poder contar com essa... O risco de contaminação por radioatividade no Japão nos faz lembrar o caso do Césio-137 em Goiânia, considerado um dos mais graves acidentes nucleares em área urbana da história mundial. Em setembro de 1987, cerca de 700 pessoas foram contaminadas por cloreto de Césio, um material radioativo que fazia parte de um equipamento de radioterapia de um hospital abandonado, no centro da capital de Goiás. O aparelho foi recolhido por catadores de sucata e levado a um ferro velho. Lá foi desmontado pelos catadores e pelo dono do local, Devair Ferreira, que se encantou com um material radioativo, um pó azul que brilha no escuro, e o distribuiu para familiares e amigos. A esposa de Devair, Maria Gabriela Ferreira, foi a primeira a sentir os efeitos da radiação, náuseas e diarreia. A sobrinha do casal, Leide das Neves Ferreira, uma menina de seis anos, chegou a ingerir parte do material. A contaminação foi descoberta por um físico chamado por médicos do Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia. O governo de Goiás e a Comissão Nacional de Energia Nuclear iniciaram então uma campanha de exames no Estádio Olímpico da cidade. 249 pessoas foram analisadas, das quais 79 apresentaram contaminação externa. Outras 14 estavam com situação ainda mais grave e foram levadas para o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. As primeiras vítimas fatais do Sérgio 137 foram Maria Gabriela e a sobrinha, Leide, que morreram cerca de 40 dias depois do primeiro contato com o material radioativo. Dois funcionários do Ferro Velho morreram cinco dias depois. O Sérgio 137 matou mais 60 pessoas, que tiveram contato com o material e com os contaminados. Entre os mortos, bombeiros, funcionários dos hospitais que receberam as vítimas e agentes da vigilância sanitária. A limpeza das áreas contaminadas gerou mais de 13 mil quilos de lixo atômico, colocados em contêineres lacrados. Eles estão enterrados em uma vala de 30 metros de profundidade, revestida com concreto e chumbo, e formam um morro artificial num terreno do Parque Estadual Telma Ortegal, no município de Abadia de Goiás. O Sérgio 137, ali enterrado, ainda permanecerá ativo por cerca de 160 anos. Bom, esse caso é emblemático, eu acho que retratou descaso, despreparo das autoridades na área de saúde. O que você pensa disso, Bud? É, nós aqui não estamos falando de um terremoto, mas de um outro fator tão perigoso quanto, que é um fator cultural. Para isso eu chamo muita atenção, porque esse episódio mostra com toda clareza o descaso e o descuido que o material radioativo recebeu, ou o cuidado que ele deixou de receber, vai parar num lixão, vira brinquedo, vira... Eu fico pensando num traço da cultura brasileira, que é o improviso, que já foi estudado por milhares de antropólogos. Se isso, com tecnologias de alta periculosidade, não aumenta o risco. Nós temos, e milhares de casos, todos nós, de um eletricista, de alguém fechando uma construção, cortando pino de tomada, falando Ah, esse pino é bobagem, eles mandam o tema e não precisa, funciona assim mesmo. O nível de improviso na construção civil, instalações de redes elétricas, os gatos que a gente vê em todos os lugares do Brasil, quando aplicada a tecnologia nuclear, é apavorante. Eu me pergunto se as pessoas que lidam com a tecnologia nuclear partilham dessa cultura, fazem adaptações, adotam soluções criativas. O Brasil não tem terremoto, é verdade, mas o Brasil tem um nível de improviso e de informalidade que, com certas tecnologias, pode dar confusão. E dá. Dá na construção civil, nos desmoronamentos, no descuido com a areia que está sendo usada num prédio. Isso aparece toda hora. O que não será isso com tecnologia nuclear? E mesmo na questão da geração de energia elétrica, vocês acham que o Brasil precisa de energia nuclear? Eu não sou especialista. Eu não sou especialista, mas eu acho que uma coisa que esse acidente ocorrido no Japão mostra com clareza é que cada uma das alternativas disponíveis para gerar energia elétrica, ela tem um custo importante para a sociedade. Salvo, digamos, energia eólica e energia solar, que parecem as mais inofensivas. Mas, ao que tudo indica, no caso brasileiro, elas não são capazes, por si só, de suprir a necessidade de energia que o país tem. Então, nós temos que fazer escolhas. Nós temos energia gerada por hidroeletricidade dos quilos. Isso tem um custo, tem um custo ambiental, precisa ser medido. Medido em comparação com o que seja energia nuclear. O que é importante nessa discussão é que haja um debate público transparente sobre essas questões, em que a sociedade possa medir estes custos. Ainda hoje no Brasil, embora nós tenhamos avançado, há mais discussão, a democracia faz um bem danado para isso, a imprensa presta um serviço, essas decisões sobre quais são as opções estratégicas do ponto de vista de geração de energia, ainda são decisões tomadas com um nível de transparência que acho que não é o mais adequado. E o estado do Paraná decreta estado de calamidade pública em duas cidades do estado por causa das chupas. Morretes e Antonina estão há vários dias debaixo d'água. Só em Morretes, os prejuízos passam de 400 milhões de reais. Segundo a Defesa Civil do Paraná, mais de 10 mil pessoas tiveram de deixar suas casas. Três morreram e duas estão desaparecidas por conta das chuvas. Em Santa Catarina, mais de 13 mil pessoas também tiveram de abandonar suas casas por conta das chuvas no estado. O maior problema são os deslizamentos de terra. Estas imagens mostram o desabamento de um barranco na cidade de Brusque, no interior do estado. O deslizamento atingiu uma casa. Os cinco moradores tiveram sorte. Eles foram resgatados por vizinhos e nada sofreram. Oito cidades catarinenses já decretaram situação de emergência. O primeiro de vocês, como é que o Brasil lida com essa situação? Isso tem a ver também com ocupação irregular, de áreas que não poderiam ser ocupadas? É, eu tinha acabado... Uma política de habitação, sim. Olha que coisa. Eu tinha acabado de falar. Você apontou o problema do descaso, do despreparo de autoridades e da inocência e até da alegria de pessoas que vão mexer no Césio 137, material radioativo, instalações elétricas precaríssimas que causam incêndios, acidentes. No caso das enchentes no Brasil, esse mesmo problema se manifestou. É evidente que a chuva é fortíssima, isso é um acidente ou uma fúria da natureza, não há o que fazer com isso. Mas quantas construções irregulares não foram encontradas? Quantas construções irregulares que denunciam a ausência de fiscalização ou desinformação da população? Quer dizer, outra vez a gente está frente a frente com esse despreparo de cultura, ausência de cumprimento de protocolos de segurança. Imagine essa mesma conduta com usinas nucleares. Dois meses depois do temporal que destruiu bairros inteiros e deixou quase mil mortos na região serrana do Rio, 350 pessoas ainda estão desaparecidas e cerca de 30 mil pessoas continuam sem poder voltar para casa. Em alguns bairros de Teresópolis, a cidade mais atingida, nada mudou. Não é difícil andar por Teresópolis sem encontrar moradores que tiveram suas vidas transformadas pela destruição de dois meses atrás. Seu Joacir perdeu a casa, a família, amigos. No bairro da Posse, onde nossa equipe esteve no dia seguinte à tragédia, reencontramos Fernando, dono deste restaurante destruído pela enjurrada. Agora, o lugar estava bem diferente. Estamos trabalhando, estamos correndo atrás. O problema é esse monte de lama que está aí, terra, entulho, tudo largado por aí. Chega aqui num dia, pensa que vai mudar. Chega no outro dia, é a mesma coisa. Não muda nada, o pessoal começa a ir embora. De lá, seguimos para Campo Grande, o local mais afetado pela chuva. Na chegada, um cenário desolador. Dezenas de casas desapareceram em uma avalanche de pedras. Entre os moradores, histórias de perdas de familiares, sofrimento e alívio por estar vivo. Eles têm a certeza de que há muitos mortos que ainda não foram resgatados da área. Tem muita gente que não foi encontrada ainda, entendeu? Conviver com esse dia a dia, lembrar que aqui é tudo família. Acordar e saber que não tem ninguém. É horrível. Este lugar onde nós estamos é exatamente o ponto final para a nossa equipe aqui no bairro. Para ir até o fim dele, só de moto ou a pé. Também não vimos nenhum funcionário trabalhando na reconstrução do bairro. Os poucos moradores que nós encontramos aqui, ficam aqui apenas para tomar conta daquilo que sobrou de uma vida inteira de luta. Uma espécie de revezamento. A gente sempre vem aqui visitar nossas casas porque as pessoas estão roubando. Aí, pô, a gente já passamos por isso tudo aqui. Aí vem gente de fora, de moto, para roubar as casas da gente. Eu vou te falar a verdade, a ficha não caiu ainda não. Eu vejo isso aqui, mas não caiu a minha ficha ainda. Porque é só Deus mesmo que está me confortando. E os deputados estaduais paulistas tomaram posse hoje na Assembleia Legislativa de São Paulo. São 94 deputados que durante os próximos quatro anos serão responsáveis pela votação de leis que podem mudar a vida dos paulistas. A cerimônia durou uma hora. No final, o presidente da casa anunciou a posse. Depois da posse, os deputados estaduais podem então exercer as atividades para as quais foram eleitos. Mas você sabe quais são essas atividades? Você sabe o que faz um deputado estadual? Não me recordo agora. O deputado estadual faz e aprova leis e fiscaliza o governo do estado. Para isso, ele tem de propor essas leis, que no caso de São Paulo, passam por um colégio de líderes. Esses líderes decidem se essas leis vão ser votadas ou não. O terceiro deputado mais votado de São Paulo acha que a Assembleia tem proposições importantes a aprovar nesta legislatura. Vários deputados têm projetos, projetos muito interessantes, que valem a pena ser discutidos e votados. Apesar da posse de hoje encher de gente a Assembleia em São Paulo, muitos eleitores nem lembram em quem votaram. Deputado estadual, não lembro. Essa apatia do eleitor pode ter uma explicação. O processo eleitoral hoje permite situações em que os mais votados não têm mais do que 1% dos votos. São muitos candidatos e partidos. Segundo o cientista político Rui Tavares Maluf, o ideal seria que os eleitores votassem nos partidos e nas coligações que apresentariam uma lista de candidatos. Com isso, talvez, as pessoas lembrassem do nome do próprio candidato. Quase sempre, passado não muito tempo das eleições, o número de pessoas que não se lembram em quem votou é mais ou menos semelhante ao número de pessoas que não conseguiram eleger ninguém. Sabendo quem é o candidato, o eleitor pode acompanhar mais e cobrar mais. Pelo fato de a gente não acompanhar, depois a gente não pode reclamar pelo que a gente não acompanhou. Buti quer fazer um comentário. Eu sou eleitor e eu quero cobrar os deputados estaduais. Barros Munhoz, o presidente, que foi reeleito com uma ampla margem de votos, está sob denúncias graves, publicadas diariamente na Folha de São Paulo, em outros veículos. E até agora não há um esclarecimento satisfatório. Eu não estou dizendo que ele é culpado ou é inocente, mas isso tem que ser esclarecido pelos representantes do povo de São Paulo. Eu também sou eleitor e eu estou cobrando. E a seguir, a crise na Líbia. O coronel Muammar Gaddafi agora ameaça se juntar aos terroristas da Al-Qaeda. Legenda Adriana Zanotto